Bom, como a gente viu aí, o agreste de Pernambuco, então, sofre prejuízos com o rompimento da barragem. A Lagoas também está em alerta com as inundações. Lidiane, boa noite pra você. A gente falou dessa situação de chuva intensa lá no Nordeste aqui ontem. Como é que fica pra amanhã? Infelizmente, continua chovendo, viu, Adriana? Boa noite pra você, pra quem nos acompanha. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Mundau já alagou os municípios de União e Muricim, Alagoas. E o nível da água pode subir ainda mais. Isso porque a chuva na costa nordestina segue, viu? Há risco de alagamentos também entre Natal e São Luís, com ondas de até 3 metros entre Porto Seguro e a capital do Rio Grande do Norte. Em Roraima e no Amapá, previsão de temporais. Vamos descer um pouquinho no mapa, vamos lá pro sul. Como é que fica pra eles amanhã? Ó, temporal só a partir de quinta-feira, viu, Adriana? Por enquanto, os ventos no sudeste impedem a formação de nuvens de chuva. Por isso, do Rio Grande do Sul até o interior do Pará, dia ensolarado. Atenção para a baixa umidade em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em Boa Vista, chove e faz 26 graus, o que é frio, ali pra região. Em Teresina e em Cuiabá, até 33. Em BH, 23. E em Porto Alegre, até 25 graus. No Rio de Janeiro, choveu 11% acima da média neste outono. Amanhã, máxima de 26. São Paulo tem o outono mais seco dos últimos 45 anos. Quem dirá? Os narizes, né? Amanhã, máxima de 24. A gente não pode esquecer da água, né? Às vezes com a máscara a gente esquece. Fica ligada. Obrigada, até amanhã. Tchau, tchau.